É, meus amigos, se você tá tentando entender o que realmente tá acontecendo e tá tentando desvendar alguma pista do que está por vir no próximo update do Bloxfruits, trago pra você que talvez não serão boas notícias. Mas ó, deixa o likezão pra ajudar, porque hoje, mano, eu tô aqui pra trazer pra vocês sobre algumas coisas, algumas revelações que eu descobri aí sobre o Bloxfruits, alguns levantamentos que eu fiz, né, sobre o próximo update. Então, vamos lá. Basicamente, agora, este último sábado ou domingo, dia 27 e 28 de agosto, era pra sair uma showcase da Doug. O que seria uma showcase? Uma showcase, tipo, é, é tipo, você mostrar alguma coisa, tá ligado? Você, tipo assim, ah, pega, olha, essa daqui é a minha mão, ela tem tantos dedos e tal. Basicamente, eles iriam pegar todos os ataques da Doug e demonstrar todos os ataques da Doug. Eles iam mostrar, tipo, mais detalhadamente. Acho que já é uma coisa que todo mundo, tipo assim, eles queriam deixar todo mundo eufórico, né, pra poder testar e tal. Porque a gente saberia como funcionariam os ataques da Doug, mas a gente não teria testado. A gente não saberia o dano, a gente não saberia como funcionaria exatamente, dependendo de como eles mostrariam na showcase. Só que, o que que aconteceu? Basicamente, este cara acabou com nossos sonhos. Brincadeiras à parte, esse aqui é o Twitter do Hip Indra, um dos maiores moderadores de influência. Eu não posso dizer se ele é 100% dono do jogo, acho que não, tem outras pessoas. Mas ele é um dos maiores nomes aí dentro do Bloxfruits, o que mais posta atualizações. E ele veio, né, a retweetar este tweet aqui. Que, se a gente for no próprio perfil, esse aqui é o perfil oficial do Bloxfruits, né, no Twitter. Aonde a gente pode ver aqui a quantidade de 407 mil seguidores. E o tweet que eles fizeram, dia 26 de agosto, foi o seguinte. Isso foi sexta-feira, antes do sábado. Infelizmente, não haverá o lançamento do vídeo de demonstração hoje à noite. A atualização, 17.3, ainda está confirmada para 2 de setembro. Vamos lá. Depois disso, ele complementou. Esperamos lançar a vitrine, no caso, o showcase, em algum momento desta semana. Então, quer dizer que ainda há uma data em aberto que, talvez, esta semana, eles lançarão o showcase. E eu já vou explicar para vocês o meu ponto de vista sobre isso. É, possivelmente, uma transmissão ao vivo de bônus no final da próxima semana para compensar a não exibição. Vamos lá. A gente está falando de um ponto muito específico e um ponto muito delicado aqui dentro do Bloxfruits, que é a próxima atualização. Eu acredito que vai ser uma das atualizações mais complicadas dentro do Bloxfruits, porque não se trata apenas de uma coisinha. Se trata de várias coisas, porque eles vão completamente atualizar o Bloxfruits, onde eu disse para vocês que vai vir com uma cara nova, onde eu posso provar isso com argumentos. Vindo aqui no Twitter do nosso amigo Hip Indra, a gente vê que aqui embaixo ele postou uma outra coisa. Eu não sei se isso é um meme ou algo do tipo, mas deu a entender que não, tá? Onde, basicamente, ele postou aqui esta Urino Engine... Ur... Um Rio? Um Rio? Não sei se é assim, mas esse Um Rio Engine, né? Também conhecido como o Twitter do cara, veio em embreagem com efeitos irreais para esta atualização. Certifique-se de seguir para apoiá-lo. Aqui está um dos novos retrabalhos feitos por ele, chegando nesta atualização. O silêncio é a melhor resposta da sabedoria. Basicamente, aqui eles colocaram um efeito de alguma coisa, eu não sei, provavelmente é algum ataque. Então, como eu falei para vocês, o Blocks Fruits vai ser uma atualização visual. A gente aqui já mostrou as frutas novas, já mostrou efeito de corrida, efeito de dash, enfim, as novas raças. A gente já viu muita coisa no Sneak Peek. Acompanha os outros vídeos aí sobre a atualização para poder saber um pouco melhor. Mas aqui já é mais um dado confirmado, que foi postado pelo Hip Indra dia 24 de agosto, aonde estão trabalhando em mais efeitos visuais. Então, pera lá. Se eles lançaram a Sneak Peek faz algumas semanas, umas duas semanas atrás, mais ou menos, e eles ainda estão trabalhando em efeitos visuais, quer dizer que ainda pode acontecer bugs, principalmente efeitos visuais, que, mano, é muito mais complicado, a nova fruta, pode ser que eles mudem o efeito visual, e isso acaba mudando a habilidade. E também, há um tempo atrás, ele postou aqui, dia 19 de agosto, que foi o dia do meu aniversário, ele fez esse outro Twitter, né? O testador de controle de qualidade sênior e orgulhoso proprietário do Red Dominó, Crown, Oral QQ, assinou um contrato com o Bloxfruits para garantir que a próxima atualização seja completamente livre de bugs. E é... Então, tipo assim, esse cara vai ser o cara que vai testar, né? E a gente viu, a atualização... O Sneak Peek saiu aqui dia 14 de agosto, então quer dizer que fazem 14 dias, exatamente duas semanas, para ser mais honesto, quando eu estou gravando esse vídeo, né? Na verdade, esse vídeo vai sair para vocês logo amanhã, né? A gente está quase gravando aí na data de hoje, falta 8 minutos para virar segunda-feira, mas... Basicamente, como eu disse para vocês, né? Aqui ele postou sobre um cara que está testando o bug, os bugs, dia 19, e um cara dia 24 que está testando os... que está fazendo novos efeitos visuais. Mas se ele postou dia 24, pode ser que essa pessoa já está fazendo antes, porque nem tudo que às vezes eles postam é o que está acontecendo. Outra informação importante para depois eu enfatizar sobre esse assunto é que até um dos seguidores aqui fez um esquema onde eles postaram algumas habilidades aqui, tipo, ele fez um desenho que, por sinal, está bem bonito, eu gostei do desenho dele, onde ele fez previsões de como seriam os novos ataques da Doug, né? Onde é que a gente vê os portais saindo várias mãos, né? Tipo, o que seria o V da habilidade. O X ou o C, que seria esses socos aqui, que tipo, vai fazer um combo, né? Eu acho que dá um soco, empurra para um canto, vem outro soco e faz isso. O clique, tipo, a gente clicar, porque, né, é uma nova tendência que está vindo nas frutas. Quando a gente clicar, vai ter tipo um soco. E o Z vai ser tipo a massa frita lá, que é aquela habilidade que explode, onde, enfim, isso aqui é uma possível teoria, né? Onde tem aqui, né, uma das imagens que foram vazadas. E com tudo isso, como eu expliquei para vocês, a gente acaba ficando com o pé atrás. Por que a gente acaba ficando com o pé atrás? Basicamente, né, o Hip Indra fez todas essas publicações que eu mostrei para vocês, aonde ele falou do testador. Eu acho super válido, porque tem que ter uma pessoa... Mano, às vezes eu faço as coisas, peço para uma pessoa rever as coisas, e tipo assim, ela vê coisas que eu não vi, porque às vezes eu estou tão focado em um objetivo, né? Então, ter várias pessoas para testar, isso é ótimo. Agora, se tem novas coisas sendo atualizadas, porque é o seguinte, se a gente trabalhasse com a ideia de que a atualização estava praticamente pronta, não teria por que eles terem guivado a showcase da Doug, sendo que é algo que eles fazem em tipo 10 minutos, eles mostram todas as habilidades, e se eles forem querer ter uma edição, seria para uma outra pessoa que não precisaria estar na equipe para poder fazer aquilo. Então, uma outra pessoa poderia editar o vídeo. Então, vamos supor, o Hip Indra demoraria 20 minutos para ter um vídeo ali gravado, mostrando a Doug que, mano, são quatro ataques, no máximo, cinco habilidades, e uma com clique, então seria seis habilidades. Se ele demorasse dois minutos para mostrar cada habilidade, daria aí 12 minutos, né? Vamos pensar dessa forma. Sendo que, às vezes, a gente consegue demonstrar uma habilidade muito mais rápida. Então, eu não acredito que foi um erro de edição, ou um erro de não ter tempo de gravar. Eu acredito que, talvez, a Doug não está pronta, como a gente está pensando. E isso, querendo ou não, me preocupa, porque se eles estão correndo tudo, porque no próprio tweet do Bloxfruits, eles postaram da seguinte forma. Ainda está confirmado. Então, quer dizer que pode não estar, né? E eles falam que esperam lançar a Showcase, que pode ser que não lancem. Porque o único motivo deles não terem lançado é, de fato, talvez da atualização não estar 100% pronta. Ainda faltam alguns detalhes a serem ajustados. Para eles não gravarem a Doug, algo está errado no jogo. Então, eles provavelmente estão tentando correr. Espero que sejam coisas rápidas. E eu estou com muito medo de, talvez, não atualizar até dia 2. porque na última atualização que teve, eu não lembro se foi a última, mas uma das últimas, eu lembro que ela atualizou bem tarde. Eu acho que foi quando foi a update 15, que a gente foi para o terceiro mundo. Ela atualizou bem tarde porque teve alguns problemas. Logo quando eles colocaram, saiu um bug, ficou mais uns 30 minutos off. Então, assim, eu espero de verdade para que não tenha nenhum problema. Estou torcendo muito para isso. E, claro, peço de verdade para que não aconteça nada de errado. até porque, mano, eu amo esse jogo e quero logo que atualize. Mas eu estou muito receoso e estou com medo que essa atualização dê algum tipo de problema. E eu acredito que talvez até dê, porque tem várias frutas que estão atualizando, animações, as raças, tem muita coisa. Mano, vai ser uma atualização repleta de conteúdo, repleta de coisa nova, repleta, mano, de... Eles vão fazer rework de praticamente todas as frutas. Então, assim, é algo que dá trabalho. Não tiro o mérito da equipe que está fazendo isso. Parabenizo muito a equipe do Box Foods. Eles são muito competentes, eles mostraram isso em todas as atualizações, sempre mostrando com muita maestria. Mas eu estou um pouco inseguro com a data que eles propriamente prometeram. Se eles já não entregaram o showcase, como será que... Será que eles não vão falhar com a atualização? Eu fico meio preocupado. E, cara, espero muito para que isso, de fato, não aconteça. Espero que eles cumpram com tudo que eles tenham falado, o que eles falaram. E, cara, por favor, por favor, vamos torcer. Mano, vai dar certo. Vamos acreditar que vai atualizar. Mas, eu até agora acredito que não. Algum BOzinho vai acontecer. Eu acho que talvez eles adiem a atualização. Eu acho que eles talvez adiem para mais uma semana. Não sei. Estou torcendo para que não. Espero muito que eu esteja errado. E, bom, devido a trazer todas essas informações, eu quero saber qual que é a sua opinião. Então, comenta aí embaixo e vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o desfecho dessa história. E, por favor, Bugs Fruits, atualize logo. E, por favor,